Fala, meu povo! Beleza com vocês? Aqui é Matheus Soriano. Se você curte jogos, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje eu trago mais um vídeo relacionado ao jogo de Uno. Sim, muitos inscritos aí pedem para que eu sempre traga jogos relacionados a esse jogo tão famoso. Só que hoje, galera, eu estou trazendo uma das versões do jogo Uno. Sim, para quem não sabe, existem milhares, vocês podem pesquisar pela internet, existem milhares de versões do jogo Uno. Ele tem sim a sua regra oficial, que é a tradicional, mas também tem várias versões que mudam um pouco a sua regra ou adicionam novas regras com cartas e tal. Então, galera, vamos lá. Hoje trata-se, no caso, de Uno casamenteiro. Sim, galera, vocês já vão entender como que funciona essa regra. Na verdade, eu meio que modifiquei um pouco essa regrinha, tá? Eu achei que ficou de um jeito mais interessante, que é o seguinte. O Uno casamenteiro, galera, vocês vão jogar normalmente, cada jogador começa com sete cartas e tal, e aí vocês vão jogando acompanhando o número, acompanhando a cor. O símbolo, sempre dessa maneira. Mas o Uno casamenteiro é o seguinte. Se, por acaso, alguém jogar um número, por exemplo, você jogou um cinco vermelho. Aí outra pessoa vai lá e, coincidentemente, jogou também um cinco vermelho. Bom, aí você poderia jogar qualquer carta sobre aquela, tá? Mesmo que não fosse na sua vez. Mesmo que não estivesse na sua vez, você poderia jogar, certo? Mas aí, galera, eu decidi fazer uma coisa que seja mais dinâmica, mais divertida ainda, que seria o seguinte. No Uno casamenteiro, nessa versão, vamos supor, você jogou um cinco aí, vermelho. Pode ser de qualquer cor, tá? É só um exemplo. Então, você jogou um cinco. Se o próximo jogador, ou outro jogador, não sei, no caso, teria que ser o próximo, jogar, no caso, um cinco também, mas de outra cor, aí sim, galera, você poderia, mesmo que não fosse na sua vez, você poderia jogar qualquer carta, tá? Então, você jogaria sobre aquela carta do jogador. Essa seria uma versão aí, como é que eu posso dizer? Uma regra, né? Uma versão nova aí, da variação aí, Uno casamenteiro, certo? Assim, é bem interessante, tá? Mas deixa aí nos comentários o que você achou dessa versão do Uno. Eu acho que seria interessante, galera. Mas o que vocês acham que eu poderia melhorar? O que eu poderia adicionar aqui? Deixa aí nos comentários. Nem todo mundo vai gostar, né? Mas é apenas uma das versões aí do jogo, certo? Então, deixa aí nos comentários o que você achou. Vamos lá para mais um exemplo, galera. Aqui a gente falou de número, né? Mas também serve se for também o mesmo símbolo. Vamos supor, você jogou aqui o inverso amarelo, tá? Se outro jogador jogar também o inverso de outra cor, na mesma hora você vai poder jogar uma carta, tá? Qualquer carta. Não precisa necessariamente acompanhar a mesma cor, tá? Pode ser qualquer carta. E aí o jogo vai continuar. Mesmo não sendo na sua vez, você vai jogar, certo? Isso também vale para os coringas, tá? Pode ser tanto o coringa comprar quatro, como o coringa que muda a cor, também serve. Se você jogar um coringa e outro jogador, naquela mesma rodada, jogar também o coringa, você vai poder jogar qualquer carta sobre aquela, tá? Mesmo que ele fale assim, ah, eu quero azul. Você vai jogar um vermelho. Porque nesse Uno casamenteiro vai funcionar dessa maneira, tá, galera? Então já sabe, se for o mesmo número, independente da cor, você pode jogar. Também existe uma outra versão também que vocês podem implementar, que seria não só o número, mas também a cor da carta. Vamos lá, vamos supor que... Só que essa aqui eu acho mais... Como é que posso dizer? Não sei, um pouco mais assim complicado, né? Porque aí qualquer um vai... Você vai poder jogar sempre. Então é melhor que deixe só o número, porque a outra versão seria o seguinte. Se você jogasse um azul, qualquer um que jogasse azul, daria o Uno casamenteiro. E aí você poderia jogar. Esse tipo de diversão é muito fácil, tá? Então eu prefiro que utilize apenas os números, tá? A versão aqui numérica, se você jogar, por exemplo, ah, você jogou o número 1. Quem jogar o 1 de qualquer cor, você vai poder jogar uma outra carta, tá? Seja qual for, você vai poder jogar essa carta também, tá, galera? Isso também, como eu expliquei, vale para os coringas, como também vale para as cartas de ação, galera. Então, se você jogar, por exemplo, um, comprar dois, tá? Aí o jogador seguinte compra duas cartas. Aí vamos supor que o terceiro jogador vai e jogue também um, comprar dois. Bom, nesse momento, galera, você pode jogar qualquer carta, tá? Porque ele aqui meio que deu casamento, tá? O outro jogador acabou jogando a mesma carta que você jogou. Então aqui houve um match, tá, galera? Tendo assim esse match, você vai poder jogar uma carta, tá? É só uma de qualquer valor. Você já vai jogar sobre aquela carta. Então isso se aplica às cartas de número, às cartas de coringa e às cartas de ação, tá? Pode ser também a carta bloqueio ou carta inverso. A carta bloqueio que eu falo nada mais é do que a carta pula, né? Então, por exemplo, se você jogar aqui a carta pula, você jogou aqui, não apareceu. Mas se você jogar a carta pula e outra pessoa também jogar, lógico, não vai ser o jogador seguinte. Mas o outro jogador jogar, você tem direito rapidamente a jogar uma carta. Então você tem que jogar antes que seja a vez daquele jogador, tá? Do outro jogador. Lógico, você jogou, ele vai jogar também. Depois que volta pra você, você vai jogar novamente, tá? É assim que vai funcionar mais ou menos aí a regra do Uno casamenteiro. Mas aí, galera, agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês poderiam adicionar ou retirar nessa versão aqui do Uno casamenteiro? Deixa aí nos comentários o que você acha que poderia adicionar ou retirar, certo, galerita? Se vocês pedirem aí nos comentários, eu posso fazer também um outro vídeo simulando esse Uno casamenteiro. Eu acho que seria bem interessante, né? Assim é que dá pra entender melhor, certo? Então deixa aí, galera, nos comentários a sua opinião sobre esse Uno. O que você poderia mudar ou não. Deixa aí nos comentários e até o próximo vídeo. Fui o que foi.